Olá a todos, bem-vindos mais uma vez, mais uma semana e a mais um estudo sobre as lições da Escola Sabatina relacionadas à preparação para o tempo do fim. Hoje nós temos um assunto fascinante e muito abrangente que tem como título a salvação e o tempo do fim. E como é costume e como já estão todos certamente habituados, temos os prestáveis comentários e a colaboração do pastor Paulo Cordeiro. Olá pastor, bem-vindo mais uma vez, para nos ajudar a pensar, refletir e raciocinar à volta deste assunto. Como sempre vamos começar com uma curta oração pedindo a benção de Deus para estes momentos. Querido e bom pai, estás nos céus, nós estamos muito, muito gratos porque mais uma vez tu nos concedes esta oportunidade de partilhar do muito que tu nos tens ensinado, do muito que tu nos tens dado. Senhora, obrigado por estas lições maravilhosas, obrigado pela compreensão que cada vez mais nós temos do livro do Apocalipse e da pessoa central desse livro, que é a pessoa do nosso Salvador. E agora, Senhor, ajuda-nos a compreender bem a questão da salvação no tempo do fim, porque isso é absolutamente crucial que nós possamos entender, nós que vivemos precisamente nesse período. Guia-nos através do teu Espírito, te pedimos tudo e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, um dos primeiros pontos que eu fiquei impressionado ao refletir com relação a este assunto tem a ver com o seguinte. No espectro religioso mundial, nós podemos perceber que existem várias religiões que vão à procura de uma salvação. Se não o chamem com este nome, podem chamar de outra maneira, atingir um patamar ou um nível mais elevado. Mas algo que me deixou a pensar é que apenas no cristianismo nós temos alguém que é o autor dessa fé, digamos assim, que se ofereceu para morrer, para fazer algo por aqueles que aderem a essa fé. Encontro no Islão, no Budismo, em muitas outras religiões, ou por esforços próprios, ou porque tenta numa outra vida, ou porque tenta de todas as formas, mas nenhum desses deuses se oferece para salvar aqueles que a ele se chegam. Este é um ponto fundamental e basilar também na fé cristã. Sem dúvida. E eu acrescentaria algo, Filipe, que é o seguinte. Quando nós olhamos para a religião bíblica, eu gosto de usar esta expressão, religião bíblica, porque a religião bíblica é a única que é verdadeira. E eu gosto de referir a religião bíblica, que é a religião cristã, atenção, mas como há tantas pessoas que se dizem cristãs, mas não seguem a Bíblia, portanto, eu gosto de enfatizar esta expressão, religião bíblica. Na religião bíblica, nós encontramos um Deus que, ao contrário do Deus ou das divindades que foram apresentadas nas outras religiões, em que o ser humano faz esforço para ir ao encontro desse Deus ou dessas divindades, na religião da Bíblia é Deus que vem ao encontro do homem. Encontramos logo isso no início, no livro de Génesis, quando Adão e Eva pecaram. Então, não foram Adão e Eva que tomaram a iniciativa e disseram, ai, nós transgredimos, temos que ir ter com Deus para lhe pedir perdão. Não, não, não. Pelo contrário. Quando eles ouviram a voz de Deus no jardim, o que é que eles fizeram? Esconderam-se. Portanto, é Deus que vem à procura do homem, não é o homem que parte à procura de Deus. É Deus que toma a iniciativa em vir à procura do homem e faz aqueles... Onde estás? Como se ele não soubesse onde é que Adão estava. Mas esse onde estás é sintomático, é revelador de que Deus vem à procura do ser humano. Depois, em Lucas 19, 10, nós lemos que o filho do homem veio buscar e salvar o que se tinha perdido. E João nos diz, em 1 João 4, 19, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, quando nós sentimos no nosso coração amor por Deus, podemos ter a certeza absoluta que esse amor já é uma resposta ao amor que, em primeiro lugar, Deus manifestou para connosco na nossa vida. É o caso de Jeremias 29, 13, quando diz buscar-me eis e me achareis todo o vosso coração, em resposta a essa procura inicial que Deus faz. Deus toma sempre a iniciativa. Portanto, o Deus da Bíblia é que toma a iniciativa. O homem responde à iniciativa. O homem responde ou diz sim ou não. Isto comparado, aliás, a Bíblia usa a relação matrimonial como uma metáfora do relacionamento do povo de Deus com o seu Deus. Portanto, no relacionamento entre homem e mulher, pelo menos tradicionalmente, é o homem que faz a proposta à mulher. Isso não quer dizer que ela não tenha liberdade de escolha. Ela tem a liberdade para dizer sim ou não a essa proposta. Mas quem toma a iniciativa é o homem. E a mulher diz sim ou não. Estou-me a lembrar, por exemplo, daquele caso em que Abraão enviou o seu servo, Eliezer, para buscar uma mulher para o seu filho Isaac. E quando o servo apresentou as condições, pois bem, a família diz, bom, ela que decida. E ela decidiu, disse sim. Portanto, Deus toma a iniciativa. Deus faz a proposta. Nós só temos que dizer sim ou não. Infelizmente, a maioria das pessoas diz não a Deus. Isso depende, essencialmente, de um atributo que não prerrogativa, porque ali este atributo estende a toda a criatura, um atributo do próprio Deus que é o amor do próprio Deus, que está na base dos seus comportamentos e das suas ações. E a esse propósito há um versículo muito conhecido em 1º de João que diz, Amados, amemo-nos uns aos outros, estou a falar de 4.7, porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece-se a Deus. Ou seja, o sentimento mais falado no mundo inteiro, e também o mais deturpado até, curiosamente, o sentimento mais falado no mundo inteiro, que toda a gente defende com amor e paz, é um bem que todos pretendem alcançar, se calhar fazemos erradamente, quando partimos do princípio que temos que o alcançar pela nossa capacidade e pelos nossos esforços, quando a Bíblia apresenta que isso é um reflexo, e nós somos um espelho, no fundo, que reflete a luz que procede do próprio Deus, mesmo tendo em conta este seu atributo fundamental, que é o amor. Olha, Filipe, eu gosto muito de um texto, está em Romanos 5.5, que diz o seguinte, Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus, está a falar do amor de Deus, é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Portanto, qualquer amor que nós possamos ter, atenção, estamos a falar do verdadeiro e genuíno amor, não é de algo que é um mero sentimentalismo... Ou libertinagem, até. Ou libertinagem, porque hoje em dia, infelizmente, enfim, dá-se o nome, ou emprega-se o nome amor para muita coisa que é tudo menos amor. Portanto, estamos a falar do verdadeiro amor. O verdadeiro amor não tem a sua origem em nós. Nós não temos capacidade para produzir amor. Esse amor que nós possamos sentir no nosso coração para com Deus ou para com o nosso próximo, e quando eu digo o nosso próximo, isso inclui, obviamente, o nosso cônjuge, os nossos filhos, esse amor é uma dádiva de Deus. Ele é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Portanto, a fonte vem de Deus. Portanto, quando nós sentimos amor, não devemos orgulhar, porque não temos mérito nenhum em termos esse amor. Devemos, sim, regozijar-nos, não em nós, mas em Deus, porque Ele é que é o autor desse amor, e derrama, conforme está escrito, esse amor no nosso coração. Portanto, o louvor tem que ir para Ele, não é para nós. Quando diz no livro de Génesis que a sua imagem os criou, naturalmente que essa imagem quer dizer que no homem e na mulher, na humanidade, se refletem as características desse Deus que o criou, entre as quais o amor, naturalmente, como é evidente. Uma coisa que me impressionou também, e fiquei bastante tempo a pensar nisto, foi que mesmo após o início da sua revolta contra o governo de Deus, que falámos na lição 1 há três semanas atrás, o próprio Lúcifer, depois de pensar um pouco, quando Deus esclareceu diante de toda a gente as razões do seu governo, o próprio Lúcifer, com a influência dos outros anjos, reconheceu que o seu sentimento não era positivo, e que Deus era justo em manifestar o seu amor daquela maneira, e em particular, para com o seu próprio filho. Ao longo de toda a Bíblia, isto é algo imutável, ou seja, existe uma série de divindades dentro da mitologia e por aí fora, que cada vez que o praticante se comporta mal, desobedece, a divindade vem e o objetivo é castigar e punir por aquele comportamento que houve. Na verdade, a Bíblia apresenta uma punição para a desobediência a Deus, é verdade que apresenta. Mas quando Deus vem para lidar com isso, o amor de Deus manifesta-se acima de todas as coisas, apresentando o quê? Uma oportunidade, uma salvação. E não apenas, olha, a lei diz que tu tens que ser punido, a lei diz que tu tens que morrer, então pronto, eu vou acabar com a tua vida. Deus poderia ter feito isso, porque a lei dizia isso, mas isso iria contrariar a essência mais profunda do seu caráter, que é o amor. Exatamente. Mas ele não podia deixar de ser justo também. Exatamente. Então ele vem e faz as duas coisas. Faz as duas coisas. Ofrece-se para pagar a culpa, e assim, é justo porque paga a culpa, e é amor porque perdoa, faz as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não encontro outra divindade, eu não encontro outro Deus que tenha este comportamento e que faça isto. Simplesmente não existe. Não existe. Não existe de forma alguma. Aliás, há um versículo de Romanos 8, 39 e 38, aliás, 38 e 39 que diz, Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demónios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem em qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus. Ou seja, há um enunciado para dizer, não existe nada, nada, a não ser a própria vontade, mas se calhar já falámos acerca disso, não existe nada que nos pode separar desse amor de Deus que está revelado justamente na pessoa de Jesus. Ou seja, todas as circunstâncias do mundo, tudo aquilo com o qual nós nos confrontamos, tudo o que acontece à nossa volta, tudo o que nos dizem, tudo o que nos fazem passar, se formos fiéis ao que diz a Escritura, isso não é o suficiente para nos separar do amor de Deus. Exatamente. Como eu já disse aqui, creio que foi há duas semanas anteriormente, eu disse que nós não nos perderemos por termos pecado. Aliás, se nos perdéssemos por termos pecado, então aí todos estariam perdidos e, portanto, ninguém se salvaria. As pessoas que se perderão são aquelas que não aceitaram a graça que o Senhor lhes quis manifestar. E essa graça está... origina-se em quê? Precisamente no amor de Deus. Portanto, Deus no seu amor ama-nos e não quer ver a nossa perdição. E, portanto, é a rejeição desse amor, dessa graça que Deus manifesta, é que faz com que as pessoas se percam. Porque, volto a dizer, haverá um dia, certamente, no céu, pessoas que pecaram muito mais e caíram muito mais baixo no pecado do que outras que se perderão. O que é que fez a diferença? É que aqueles que se salvarão pecaram, mas reconheceram que eram pecadores, aceitaram essa graça e essa graça os transformou. E isso faz a diferença, não é mais nada. Algumas pessoas poderão estar a pensar, e, infelizmente, há muitas pessoas que chegam a esta conclusão, que é o raciocínio, eu já fiz tanta coisa errada, eu já fiz tanta coisa atrás, que Deus não me pode amar mais. Eu encontrei um versículo nos Salmos, que já o tinha lido, mas nunca tinha parado para pensar neste sentido, que é logo o primeiro versículo do Salmo 136, que diz assim, Dêem graças a Deus porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Dura para sempre. Ou seja, da mesma forma que é impossível Deus morrer, Deus deixar de existir, também é impossível Deus deixar de amar. A consequência lógica disto é que, enquanto há tempo, enquanto há oportunidade, é impossível que Ele não venha à procura de resgatar mais um, de resgatar mais alguém. Agora, algumas pessoas interpretam mal, reparem, repara, Filipe, neste mesmo Salmo, no 136, várias vezes, e isso é quase como um referão que aparece aqui, tu leste numa versão que diz o seu amor, aqui a minha versão diz a sua misericórdia dura para sempre, depois no versículo 2, porque a sua misericórdia dura para sempre, para sempre, versículo 3, porque a sua misericórdia dura para sempre, versículo 4, a mesma coisa, 5, 6, 7, por aí fora, aliás, todos os 26 versículos neste Salmo terminam a dizer porque a sua misericórdia dura para sempre. Em que sentido é que a misericórdia de Deus dura para sempre? Por exemplo, ela não durou para sempre para os antediluvianos, ela não durou para sempre para os habitantes de Sodoma e Gomorra, ela não vai durar para sempre para os habitantes deste mundo no tempo do fim. Então, como é que nós devemos interpretar esta repetição, a sua misericórdia dura para sempre? A sua misericórdia dura para sempre porque Deus dura para sempre. E porque a misericórdia e o amor faz parte dele, e como ele dura para sempre, obviamente o amor que é intrínseco à pessoa divina dura para sempre. Mas, essa manifestação do amor ou da misericórdia de Deus, agora, aplicado às pessoas, pode não durar para sempre, aliás, não dura para sempre. A Bíblia refere claramente que há um tempo de graça que é dado a indivíduos, que é dado a povos, que é dado aos habitantes do mundo inteiro, e quando as pessoas ultrapassam esse limite de graça, pois bem, nesse caso, a misericórdia e o amor terminou para essa pessoa, não terminou na fonte. Deixem-me dar uma imagem. Quando nós, por exemplo, estamos em casa e estamos a usufruir, por exemplo, da luz elétrica, quando nós desligamos o interruptor, nós deixamos de receber o benefício da luz elétrica. Mas a luz está lá. Digamos, em potencial está lá. Eu posso usar aquela luz quando eu quero. A central continua a produzir luz elétrica, ou as centrais. Mas eu simplesmente é que cortei o benefício dessa luz para mim. Pois bem, quando a pessoa não quer receber a graça de Deus, ela retira-se a ela própria desse benefício. A graça continua lá, o amor de Deus continua lá, porque ele continua para sempre. A pessoa é que se privou a ela própria de receber os benefícios dessa graça. Filosoficamente, há algumas correntes que defendem que se Deus é, sim, omnipresente, omnisciente, todo poderoso, então, consequentemente, da mesma forma como ele foi o autor do amor, também tem que ser o autor do mal. Também tem que ser o autor de todas as coisas negativas que existem. E isso se manifesta porque, no fundo, e estou apenas a citar de forma retórica, não é? Porque, no fundo, no Antigo Testamento, Deus não é o Deus de amor. Deus é o Deus vingativo, é o Deus punitivo. E depois veio Jesus apresentar uma outra dimensão da divindade, e alguns vão, ao ponto de dizer, contrariando o Deus do Antigo Testamento. Alguns até dizem que Jesus veio a placar a ira do Pai. Com certeza. Eu estive a pensar um pouco acerca disto, até a propósito do exemplo que o pastor citou há bocado, do dilúvio, que chegou o momento em que a misericórdia de Deus não se esgotou como essência do seu ser, mas esgotou-se na sua disponibilidade para aqueles que a quisessem receber. Eu estive a pensar um pouco nisso e pensei, na verdade, Deus ali foi amor e foi justiça ao mesmo tempo. Foi amor porque providenciou um meio de escape à destruição. E, na verdade, entraram oito pessoas para dentro da arca de acordo com aquilo que aprendemos da Escritura, entrava quem quisesse. Exatamente. E não entrou quem não quis, por vários motivos. E depois ele foi justiça, porque a sua justiça se aplacou, justamente, passa a redundância, sobre o mundo que não mereceu mais aquilo. Mas, na verdade, quando nós lemos no capítulo 6 de Génesis, diz que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara de sobre a terra. Ou seja, a razão para acontecer aquilo foi a maldade do homem, não foi a maldade de Deus. Claro. O que acontece é, Deus é mau porque destruiu o mundo no tempo do Bíblio. O que era mau era as pessoas. Quem era mau era as pessoas. Exatamente. E se Deus tivesse destruído as pessoas sem dar oportunidade nenhuma, talvez o inimigo de Deus ou alguém pudesse dizer, olha, o amor de Deus não funciona, não existe. Exato. Não há. Ele foi justo, mas não foi misericordioso. Não foi misericordioso. Mas aqui não há esse argumento e não há ao longo de toda a Sagrada Escritura. Eu diria que na pessoa divina, o amor, o mais profundo, o mais amplo, o mais verdadeiro e genuíno amor e a mais perfeita, ampla justiça se combinam perfeitamente. Em nenhum ser, em todo o universo, o amor e a justiça combinam tão perfeitamente. Nós, muitas vezes, queremos ser amorosos e deixamos ser justos. E, às vezes, queremos ser tão justos e deixamos ser amorosos. Pois bem, na pessoa divina, na pessoa de Deus, esses dois atributos estão perfeitamente na dose certa, perfeitamente equilibrados um ao outro. Eu, muitas vezes, dou por mim também. Eu, às vezes, quero ser amoroso, mas também quero ser justo, mas não consigo. Às vezes, noto que a balança pende mais para um lado ou pende mais para o outro, mas, lá está, isto também, nós também temos de ter consciência que, sem ele, nada podemos fazer. E, portanto, tem que ser mesmo com a ajuda de Deus que nós podemos conseguir esse equilíbrio. Mas esse equilíbrio existe da forma mais perfeita possível na pessoa de Deus. Nós, no primeiro estudo deste trimestre, quando falámos da origem do mal, nós mencionámos que Lúcifer, rapidamente, passou a acusar Deus daquilo que era a culpa dele. Era. E transportou isso depois para os homens. E, a propósito do dilúvio ainda, no versículo 12, do capítulo 6, diz que Deus viu que a terra estava corrompida porque toda a carne se tinha corrompido. Ou seja, quando nós acusámos Deus de ser esse ditador arbitrário e vingativo, nós estamos a acusá-lo da nossa culpa. Porque a terra e o mundo corrompeu-se por nossa culpa e nós dizemos que Deus está corrompido porque o caráter dele não é assim tão bom quanto o pensávamos e por isso ele executa aqueles seus juízos. Quando, na verdade, os juízos de Deus são, na sua essência, também um ato de amor do próprio Deus. Um exemplo muito pouco conhecido, talvez, que podemos mencionar, foi quando, a seguir a este mesmo dilúvio, Deus permitiu a introdução de alimentos carnes. Sendo que essa introdução foi essencialmente para o homem não durar tanto tempo, o homem não viver tanto tempo. Para quê? Para que o homem não se tornasse tão corrupto como antes e para que não vivesse tanto tempo em transgressão das leis de Deus. Algo que nós pensámos que poderia ser mau, na sua essência, não era. E depois nós temos também o exemplo oposto na Sagrada Escritura, porque é uma pena, mas muito ateu, muito agnóstico, por aí fora, usa o argumento de dilúvio para dizer que Deus é esse vingador que vem para exercer a sua justiça. Poderiam ter algum cuidado e mencionar a história de Nínive também. Porque a história de Nínive tem uma pregação idêntica à pregação de Noé, mas tem um desfecho diferente. Exatamente. E porquê? Porque Deus mudou. Não, Deus fez exatamente a mesma coisa que fez no dilúvio. Então, de que lado é que está a bola? Em que campo é que está a bola? Do nosso lado. Do nosso lado. Exato. Os ninivitas tiveram um comportamento diferente daqueles que tiveram os antidiluvianos e vemos que Deus não foi destruir as cidades de Nínive, como não foi destruir Sodoma e Gomorra, como não foi destruir todas as outras por aí fora. Portanto, é injusto da nossa parte acusar Deus de injustiça. Absolutamente. Aliás, eu vou dizer mais uma vez isto, que para mim me incomoda bastante, às vezes, ouvir pessoas que até professam ser cristãos. Claro, às vezes eu para com os meus botões, não digo nada, mas para comigo mesmo, eu às vezes me pergunto se essa pessoa é verdadeiramente cristã, porque eu não consigo conceber na minha mente que uma pessoa que é cristã ponha a justiça de Deus em causa. Isto para mim afeta-me e afeta-me negativamente. Quer dizer, não me afeta na minha compreensão de Deus, essa fica intocável. Afeta-me é na compreensão dessa pessoa, porque a pessoa que se dá a liberdade de lançar acusações sobre Deus, essa pessoa não pode ter o Espírito de Deus nela, ou pelo menos não pode ter o Espírito de Deus na sua plenitude. Porque Deus é absolutamente justo. E por isso, quando alguém, por exemplo, diz, ai, mas porquê que Deus permitiu que isto acontecesse na minha vida, eu não merecia isto, não merecia isto, merecia bem pior. Merecia bem pior. O que nós todos merecemos é a morte e a morte eterna. Isso é o que nós merecemos. Agora, nós merecemos alguma coisa de bem? E no outro dia, alguém mandou uma mensagem pelo Facebook a dizer, olha, tome lá isto que você merece. Eu disse, não, eu não mereço nada. E a pessoa pensou que eu estava a brincar. Eu disse, não, eu não estou a brincar, estou a falar a sério. Eu não mereço nada. Nós não merecemos nada. Tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, nós o devemos à graça de Deus. É pelo seu amor, pela sua misericórdia. Não merecemos nada. E isto é um ponto fundamental, deixa-me já introduzir isto, Filipe. É um ponto fundamental na nossa lição, por exemplo, quando aqui fala, por exemplo, na lição de quarta-feira, que nós somos chamados até mesmo mandados a viver uma vida santa, mas essa vida é o resultado de termos sido salvos por Cristo, não o meio de alcançarmos a salvação. Infelizmente, eu creio que este assunto, muitas vezes, não é ainda bem percebido por muitos. E não é percebido porquê? Porque aqui eu ouso dizer, eu não quero ser juiz de ninguém, só Deus é que pode ser o juiz de ninguém, mas eu não consigo deixar de pensar que muitas pessoas não compreenderam bem este assunto da justificação pela fé, simplesmente porque ainda não viveram uma experiência pessoal de se terem entregue completamente nas mãos do Senhor. Quer dizer, não se entregaram de alma e coração, com choro e pranto, arrependidos pelos seus pecados, não viveram essa experiência. E quem não vive essa experiência, ainda não tem a plena perceção de que nós somos unicamente salvos pela graça do Senhor. Não por qualquer mérito da nossa parte, não temos mérito nenhum, absolutamente nenhum. As nossas justiças, a Bíblia é clara em afirmar, são como trapos de imundícia. Eu tenho um amigo, quando nós perguntamos como estás, a resposta dele é sempre a mesma, melhor do que mereço, no sentido que o pastor estava a dizer. Agora, dentro desse contexto, que é algo muito interessante, embora não tenhamos nada para apresentar diante de Deus, em termos de méritos pessoais, de algo que possamos fazer, temos algo que podemos apresentar diante de Deus, que não é necessariamente o mérito, que é a nossa obediência, que é o nosso respeito pelos mandamentos de Deus, e que é a nossa decisão e a aceitação pessoal desse amor e dessa misericórdia que Deus revela para cada um de nós. Filipe, em Hebreus, no capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Se é o autor, o que é que isso significa? Que ele é o originador dessa fé. O mesmo apóstolo Paulo, em Filipenses 2, diz que ele opera em nós o quê? O querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Portanto, a obediência, Deus espera de nós a obediência, é um facto, mas essa obediência é o produto, é o resultado do seu trabalho em nós. Mas ele só pode ter permissão para trabalhar em mim quando eu dou autorização, porque se eu não dou autorização, eu não posso. E se não pode, então, que obediência é que eu vou mostrar na minha vida? Absolutamente nenhuma. Agora, quando eu me entregue de alma e coração ao Senhor e deixo que Ele trabalhe em mim, então essa obediência surge naturalmente. E quando eu sou confrontado com a tentação, porque mesmo depois da nossa entrega ao Senhor, nós continuamos a ser confrontados pela tentação. Era bom que não fosse, mas somos. E, por um lado, eu acredito que Deus é justo em permitir isso, para não nos esquecermos que nós precisamos de continuamente depender dEle. Então, quando nós somos tentados, ou seja, quando o diabo exerce, como eu aqui já disse numa lição anterior, essa pressão psicológica em nós, nós, no fundo, nós queremos obedecer a Ele. Então, o que é que nós fazemos? Recorremos a Ele e dizemos, Senhor, eu estou a ser pressionado psicologicamente, eu estou a ser tentado, mas eu não quero cair em tentação, mas eu não sinto forças, eu não consigo resistir. E o Senhor, imediatamente, nem que Ele envia a maior quantidade de anjos que for necessário, Ele envia socorro e nós não precisamos cair em tentação. Ou, como dizia o profeta da Bíblia, são muito mais os que estão por nós do que aqueles que estão por nós. Sem dúvida. Oh, pastor, estaremos de acordo se dissermos que a maior revelação do amor como atributo do caráter de Deus que existe e poderia existir é a pessoa de Jesus. Jesus Deus, homem, quero eu dizer. Sim. Embora, reparem, repara, Filipe, por exemplo, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 5, tem uma frase que eu creio que ajuda a completar aquilo que tu disseste. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz isto. A partir do versículo 18, 2 Coríntios 5, 18. Ora, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Cá está. Deus é o originador de tudo. Que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Quem é este Deus a que o apóstolo Paulo faz aqui referência? É o Pai. Então, o Pai estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ou seja, Jesus foi o executor do plano da salvação, é verdade. Mas ele surgiu na mente de quem? Ele surgiu na mente do Pai. O Pai estava em íntima colaboração com Cristo. Embora Cristo fosse o executor, é verdade. Mas o Pai estava em íntima conexão com o Filho, e o Espírito Santo também. Aliás, o Espírito Santo esteve em todas as etapas do processo da salvação. Logo, inclusivamente na encarnação, não é? Aliás, eu acho que esse é um excelente argumento contra aqueles que não acreditam que o Espírito Santo é Deus. Como é que, em Mateus 1.20, nos diz que Maria engravidou pelo poder do Espírito Santo. Então, como é que alguém que não é Deus, podia implantar Deus no útero de uma mulher? Isto é uma aberração completa. Portanto, isto para dizer o quê? Que Jesus foi o executor do plano da salvação, são palavras minhas, mas o Pai e o Espírito Santo estavam a trabalhar em íntima colaboração. Portanto, toda a divindade estava... Empenhada. Empenhada, é isso. É o termo. Empenhada na salvação do Senhor. Embora cada uma nas suas diferentes funções. Nas suas diferentes funções, exatamente. E já que o pastor mencionou a questão do Espírito Santo como pessoa divina, empenhada neste plano da redenção, e nesta revelação do amor de Deus, e neste trabalho de salvação em favor da raça humana, nós ficámos sem a pessoa de Jesus há 19 séculos atrás, ou há 20 séculos atrás, mais ou menos. Mas antes de Ele ir, Ele providenciou essa falta. Ou seja, mais uma vez, antes de nós darmos pela falta, antes de nós sentirmos a carência, o próprio Deus vem à nossa procura e dá-nos exatamente essa solução, que foi o consolador que Ele tinha prometido. E Jesus disse outro consolador, ou seja, outro semelhante a Ele, igual a Ele. O tal halos no grego, e não exatamente o héteros. Outro igual a Ele, e não outro diferente de alguma maneira. Ainda assim, há um texto significativo que Jesus pede ao Pai para enviar o consolador. Ou seja, eu, Jesus, lugarei ao Pai... Ao Pai, outra pessoa. ...que vos dará o consolador. Mais uma vez, estamos aqui a confirmar as três pessoas envolvidas na salvação da raça humana. E aqui, tendo em conta algo que nós já dissemos na semana anterior, a salvação não se esgota na cruz do Calvário. Ou seja, a cruz do Calvário foi um momento importantíssimo, certo? Mas depois do plano, desenvolve-se por aí fora. Neste momento em particular, nós não tendo aqui a pessoa de Jesus, para nos dar a convicção, para nos levar ao arrependimento, nós temos a pessoa do Espírito Santo. Exatamente. Só por aqui, só por esta introdução, nós já percebemos os perigos e as dificuldades que surgem quando nós, de alguma forma, negamos ou renegamos a pessoa do Espírito Santo como uma pessoa divina. Filipe, permitam-me... Enfim, este assunto vem aqui mencionado na lição de terça-feira, sobre o Espírito. Deixa-me dizer-vos o seguinte. Estávamos no ano de 2003, portanto há 15 anos atrás, quando eu pela primeira vez ouvi falar da heresia antitrinitariana e soube que havia pessoas no nosso meio que acreditavam ou que não acreditavam mais na divindade do Espírito Santo. Para mim foi um choque. E foi um choque por uma razão muito simples. É que eu já tinha tido, em anos anteriores, contacto com as testemunhas, ditas testemunhas de Jeová. Eu não gosto de dizer testemunhas de Jeová porque acho que elas não são verdadeiramente testemunhas de Jeová. São testemunhas, sim, mas não de Jeová. E no contacto que tive com as testemunhas, me apercebi que eles negam, quer a divindade do Espírito Santo, quer, inclusivamente, a própria divindade de Jesus Cristo, que é absolutamente horrendo. é das maiores blasfémias que se pode fazer a Jesus Cristo, é negar a sua divindade. Negar a divindade do Espírito Santo já é, mas negar a divindade de Jesus Cristo ainda é maior, no meu entender. E então, eu fiquei muito chocado porque... Como é que é possível? Quer dizer, uma heresia que era sustentada pelas testemunhas, agora é sustentada também por adventistas do sétimo dia, ou pelo menos por pessoas que dizem adventistas do sétimo dia, isso para mim foi, como dizem os ingleses, mind-boggling. Quer dizer, perturbou-me completamente. E desde então, desde 2003, nesses 15 anos, já me confrontei com muitas pessoas que negam a divindade do Espírito Santo. A divindade de Jesus Cristo é mais subtil, não é apresentada com tanta ousadia, mas também alguns acabam por cair lá, por acabar por negar, e negam de uma forma subtila, acreditando que Jesus foi criado pelo Pai. Ora, quando nós aceitamos que Jesus foi criado pelo Pai, nós negamos a sua divindade. Então ele é criatura, não é Deus. Exatamente. E mais, a Bíblia diz que Deus é imortal. Se é imortal, não tem princípio, não tem fim. Ou seja, nesse... A partir do momento em que pomos Deus, Jesus, a ter um princípio, então não é mais imortal. Se não é imortal... Aliás, não é só imortal, é a palavra eterno. Reparem, em 1ª de Timóteo, o apóstolo Paulo, aqui nesta epístola que escreve a Timóteo, diz o seguinte, 1ª de Timóteo, no capítulo 1, versículos 12 a 17, eu quero aqui enfatizar algo muito interessante. Diz assim, Sou grato para com aquele que me fortaleceu. Depois ele menciona, Cristo Jesus. Eu vou contar as vezes que ele fala aqui de Cristo Jesus. Cristo Jesus, nosso Senhor, uma vez. Que me considerou fiel, designando para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas óptimo, misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. 2ª menção, versículo 15, Fiel é a palavra digna toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Cristo Jesus, 3ª vez que eu vou mencionar aqui. Cristo Jesus, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que a mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, 4ª vez, a sua completa longanimidade e serviço eu de modelo a condição de querer nele para a vida eterna. 4 vezes que Paulo mencionou aqui o nome de Jesus Cristo. Agora ele diz no versículo 17, Assim, o que é que este assim quer dizer? Por consequência, ou seja, ele agora vai arrematar com base naquilo que ele acabou de dizer, agora vai arrematar a sua ideia. Assim, ao Rei Eterno, Imortal, Invisível, Deus Único, Honra e Glória pelos séculos dos séculos, amém. Conseguimos desligar este versículo 17 dos versículos anteriores? Nos versículos anteriores, Paulo menciona aqui Jesus Cristo 4 vezes. E depois ele diz assim, o que é que quer dizer? Faz a conexão entre o que acabou de dizer e o que vai dizer a seguir, faz aqui a conexão. Então, assim há o Rei Eterno. Então este Rei Eterno, ele está a se referir a quem? Ao Pai ou a Jesus Cristo? A Jesus Cristo, que ele me ensinou 4 vezes antes. Então, falando de Jesus Cristo, ele diz que é o Rei Eterno. Se é Eterno, não teve um começo. E aí está a pré-existência de Cristo juntamente com o Pai. Cristo não teve origem. Aliás, naquela profecia messiânica de Miqueias 5.2, quando diz que ele iria nascer em Belém e Frata, diz que é de ti me sairá aquele que há de reinar em Judá, cujas origens são desde os tempos eternos, desde os dias da eternidade. O que é que isto quer dizer? Que Deus, na sua origem, é Eterno. Não teve um começo. A partir do momento em que nós fazemos que Cristo foi criado pelo Pai, foi gerado pelo Pai, então aí pomos um início em Cristo. Se ele teve um início, não é Eterno. Se não é Eterno, não é Deus. E aí levanta outra? Portanto, essa é a forma subtil de negar a divindade de Jesus Cristo. E aí levanta outra? Agora, a questão, por exemplo, da divindade de Jesus Cristo. Portanto, Jesus é divino, volto a enfatizar, Jesus é divino porque é eterno. Ok? E, portanto, negar que Jesus não teve um início é negar a sua divindade. E, portanto, é aqui que, subtilmente, se nega a divindade de Jesus Cristo. Agora, estava eu a dizer que é mais comum entre nós negar-se... Entre nós, quer dizer, alguns, não são um grande número, mas existem alguns que negam a divindade do Espírito Santo. Pois bem, negar a divindade do Espírito Santo é outra blasfémia. É outra blasfémia. Eu, aliás, até acho que numa altura em que nós, hoje, mais do que nunca, necessitamos do Espírito Santo na nossa vida, pomos a discutir sobre o Espírito Santo. O diabo leva-nos a distrair daquilo que é essencial. Nós não precisamos discutir do Espírito Santo. Nós precisamos de aceitar que o Espírito Santo é Deus e receber o poder do Espírito Santo em nós. Não é estarmos aqui a discutir sobre o Espírito Santo. Isso, para mim, é extremamente incomodativo. E, reparem, como o diabo consegue enganar pessoas com esta heresia terrível. Eu encontrei duas dificuldades incontornáveis. Em primeiro lugar, colocar em causa a eternidade e a divindade de Cristo quer dizer, então, que Satanás tem alguma razão. Porque eu não fui salvo pelo meu Deus, eu fui salvo por uma criatura. Exatamente. O que me custa a perceber, aliás, recuso-me a entender isso, como é evidente, porque não é isso que a Bíblia diz, mas isso aí, então, Deus não é tão amor quanto isso porque não foi Ele que se ofereceu a si mesmo. Criou alguém para se oferecer. Exatamente. De acordo com esse raciocínio. Exatamente. Se o Espírito Santo também não é divino, então, com a ascensão de Cristo aos céus, no ano 30 e 1, nós estamos há 20 séculos sem qualquer Deus aqui na Terra, basicamente. Exatamente. Portanto, também não consigo perceber muito bem. E há outra ideia muito perversa nas ideias daqueles que negam a divindade do Espírito Santo. Eles afirmam que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Ou, alguns dizem também que é o Espírito do Pai, outros dizem que é tanto o Espírito do Pai como o Espírito do Filho. Pois bem, esta ideia, esta noção, ela é totalmente pagã. E há aqui um paradoxo, porque os antitrinitarianos dizem que a doutrina da trindade foi resgatada do paganismo, ou seja, é uma ideia de origem pagã. Quando, na defesa das suas ideias, eles é que vão buscar uma ideia ao paganismo. E eu explico porquê. Porque no paganismo, e em particular na mentalidade grega, havia esta noção da dicotomia da natureza humana. Os filósofos gregos diziam que nós temos um corpo e dentro deste corpo temos uma alma. E que essa alma pode sair do nosso corpo e andar a divagar por aí. Aliás, a compreensão que as pessoas têm, errónea, claro, de que quando alguém morre a alma, vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, ou anda por aí até se reencarnar num novo corpo. Portanto, essa é uma ideia que vem da filosofia grega, ou seja, do paganismo. Então, reparem, essas pessoas antitrinitarianos pegam exatamente nesta ideia de que o Espírito de Deus pode sair de Jesus, o Espírito pode sair de Jesus ou do Pai e andar a deambular por aqui, inclusive aqui pela Terra. Esta é uma ideia pagã. E, portanto, eles que dizem que a doutrina da trindade é de origem pagã, eles é que para defender o seu ponto de vista recorrem a uma ideia pagã. Que é essa ideia de que o Espírito pode sair de alguém e andar a deambular por aqui. Isto é realmente... São os prodígios de mentira que Jesus disse que haveria no tempo do fim. E este é um deles. Quando Maria estava grávida de Cristo e ela vai visitar a sua prima, Cristo estava lá dentro da barriga e ainda não era uma pessoa cá fora. Era uma pessoa, mas ainda não estava cá fora. E quando nós estamos grávidos na barriga de nossa mãe, a nossa consciência, o nosso raciocínio não é o mesmo que é agora. Não tomamos uma decisão livremente. Mas, nesse mesmo momento, o Espírito se manifesta na barriga da prima de Maria. Portanto, é um pouco incompreensível como é que o autor do Espírito ainda é um bebezinho lá dentro, não tem raciocínio próprio, mas o seu Espírito já tem e já se manifesta lá fora. Acho que não é muito consistente pensar... Olha, é um bom exemplo, nunca tinha pensado nele, mas se realmente o Espírito Santo, como afirmam os antitrinitarianos, é o Espírito de Cristo, então, nesse caso, era o Espírito de Jesus que estava no ventre de Maria que vai influenciar João Batista que estava no ventre de Isabel. Então, há uma aberração completa. Não chegamos aqui a conclusão nenhuma, com o que vem por aqui fora. Ou seja, por outras palavras, deixa-me dizer isto. O que os antitrinitarianos e outros que não aceitam a verdade total das Escrituras tentam fazer é, muitas vezes, procurar na Bíblia suporte para a sua crença pré-concebida. Ou seja, têm uma crença e depois procuram na Bíblia encontrar suporte para essa crença. Mas ao fazer isso, o que é que acontece? Olha, vem-me à mente aquela imagem da pessoa que tem uma manta curta e quer se tapar, e para tapar a cabeça fica com os pés de fora. E se quiser tapar os pés, fica com a cabeça de fora. Ou seja, em algum ponto fica sempre a mentira evidenciada e, portanto, as incoerências vêm ao de cima. E este é um desses assuntos. Em João 14, 26, o próprio Jesus disse, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, e esse vos ensinará todas as coisas. Portanto, eu acredito que existe um Deus que nos influencia, que nos inspira, que nos ensina. Aliás, como fez com todos os personagens da Bíblia e com os profetas por aí fora. Colocar em causa que ele é uma pessoa da divindade, até coloca em causa a própria credibilidade desse testemunho que ele pode fazer. Óbvio. E coloca em causa, por consequência, as palavras do próprio Jesus. Nem mais. E se eu coloco em causa as palavras do próprio Jesus aqui, posso colocar em causa em qualquer outro lado. Estamos aqui numa bola de neve. Mas para mim isso é absolutamente lógico e faz todo o sentido. Aliás, gosto muito deste pequeno parágrafo que vem aqui na lição de terça-feira, terça-24 de abril, quando diz que a Bíblia prova que ele, ele o Espírito, é uma pessoa. Os cristãos são batizados no seu nome, juntamente com o Pai e o Filho, isso vem em Mateus 28, 19. O Espírito glorifica Cristo, João 16, 14. O Espírito convence as pessoas, João 16, 8. Pode ser entristecido, Efésios 4, 30. É um consolador, João 14, 16. Um ajudador, um conselheiro. Ensina, Lucas 12, 12. Intercede, Romano 18, 26. E santifica, 1 Pedro 1, 2. Cristo disse que o Espírito guia as pessoas a toda a verdade. João 16, 13. Mas há maneira de dar a volta. Eu volto a dizer, eu não consigo compreender o que vai na mente daqueles que põem em causa à divindade de Jesus. Isto para mim é uma verdade de lá para a liça. Há verdades na Bíblia que são um bocadinho difíceis de compreender. Esta para mim nunca foi, nem é, o Espírito Santo ser uma pessoa divina. Para mim isto é uma verdade de lá para a liça. Ou seja, daquelas verdades óbvias. A semana passada, nós falámos no livro do Apocalipse e dissemos aqui que o tema central do livro do Apocalipse é a pessoa de Jesus. Exato. Todo o livro aponta para a pessoa de Jesus. E Ellen White tem um texto, já de todas as nações, página 297, uma frase, é um parágrafo muito interessante, vou ler apenas um enxerto, uma frase que diz, o Espírito Santo nunca deixa sem assistência a alma que está olhando para Jesus. Ou seja, o Espírito Santo não procura atenção para si mesmo. Exatamente. Ele vai atirar a atenção toda para a pessoa de Jesus que foi quem fez, como falámos, a provisão para que eu possa ser salvo. E quem é que inspirou os autores da Bíblia a escrever o que escreveram? Foi o Espírito Santo. Mas como ele não fala de si mesmo, como Jesus disse, por isso é que nós não temos muita coisa na revelação que fala do Espírito Santo, porque ele é aquela pessoa que age, mas gosta de ficar na sombra. Costuma-se às vezes falar, por exemplo, no mundo dos negócios, olha, aquela pessoa trabalha nos bastidores, ninguém a vê, ninguém sabe que ela lá está a trabalhar, mas ela trabalha. E trabalha com eficiência, com eficácia. Pois bem, o Espírito Santo é exatamente assim. Ele trabalha com eficácia, mas não gosta de falar dele próprio, porque quer dar todo o louvor para a pessoa de Jesus Cristo. Isso acaba por ser até uma boa imagem, uma boa inspiração para nós como crentes também. Também trabalhámos a apontar as atenções para Jesus, sendo que trabalhámos de forma diferente que o Espírito Santo, como é evidente. Na sequência deste parágrafo que eu estava a dizer, a irmã White escreveu assim, ele toma do que é de Cristo e mostra-lhe, se o olhar se mantiver fixo em Jesus, a obra do Espírito não cessa até que a alma esteja conforme a sua imagem. Ou seja, a obra do Espírito Santo é a obra da divindade, restaurar o homem à imagem do próprio Deus que nós perdemos, não é exatamente igual ao próprio Deus, porque nós não somos divinos, mas somos à imagem do próprio Deus, moralmente, pelo menos. Portanto, a restauração da imagem de Deus no ser humano é a função do Espírito Santo hoje, que nunca cessa enquanto mantivermos os olhos de Deus e de Jesus. Sem dúvida. E falando aqui ainda deste aspecto, portanto, da certeza da salvação, que é a da lição de quarta-feira, quando aqui o autor da lição diz que alguns adventistas de sétimo e a perguntam-se se serão salvos. Falta-lhes certeza e anseiam conhecer o seu futuro em termos de vida eterna. Esforçam-se muito para ser suficientemente bons, mas sabem que não conseguem. Olham para dentro de si mesmos e encontram pouco que os encorajem na sua passagem pela vida. Eu gostaria de fazer aqui uma ligação entre o tema que nós vimos na primeira lição. Nós vimos que o grande problema do Lúcifer foi o quê? Foi ele ter olhado para si mesmo. Ele começou a centrar-se no eu. Eu subiré ao céu. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu. Era o eu. O eu. O eu. Ele concentrou-se no eu. Quando nós começamos a concentrar-nos no eu e desviamos o nosso olhar de Cristo, aí estamos perdidos. E, obviamente, que não podemos encontrar a certeza da salvação se olharmos para nós próprios. Claro, porque a salvação não está em nós. Ela está fora de nós. Ela vem de um ser que é exterior a nós. Então, qual é o problema, quanto a mim, de muitas pessoas que têm esta dúvida sobre a certeza da salvação? São pessoas que, talvez, sejam muito egocêntricas. Olham muito para elas próprias. E, enquanto nós não fizemos este exercício que Jesus disse que é diário, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Dia a dia, toma a sua cruz e siga-me. Dia a dia. É uma obra diária. E que obra diária é esta? É a negação do eu. É eu não olhar para mim mesmo. É eu recusar aceitar as minhas ideias. É eu viver pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções. Eu tenho que estar centrado em Cristo e na Sua Palavra. Eu tenho que me esquecer de mim. Quando eu me esqueço de mim, então, aí, pela fé, eu me lanço completamente nas mãos do Senhor e aí eu posso receber pela fé a certeza de que estou salvo nele. Eu quero introduzir aqui uma das mais famosas frases da vida de Jó, esse personagem que tinha tudo que poderia desejar na vida e de um momento para outro perdeu tudo, incluindo os filhos. Não perdeu a mulher que acabou por lhe dar palavras para o deitar ainda mais abaixo do que o animar, mas há uma frase que ele diz o seguinte, que é Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. No sentido que estava a dizer, Jó não vai dizer porque eu sei que sou justo, não tenho culpa nenhuma e então no fim eu prevalecerei. Jó não vai dizer uma coisa dessas. Jó tem alguns momentos em que o discurso dele demonstra bem a situação muito complicada na qual ele estava e que se calhar não estava a receber os melhores conselhos de quem o visitava e tudo mais, mas no momento de lucidez ele diz, não, há um Deus no qual eu acredito, há um Deus que eu sei que finalmente virá para resolver. E eu tenho aqui outros três textos da Sagrada Escritura, neste caso do Novo Testamento, para confirmar isto mesmo. 2 Timóteo 1, 12 diz, porque eu sei em quem tenho crido. Aliás, o título de um famoso hino que terá sido, a última frase que a irmã Elan White diz antes de falecer, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até àquele dia. Romanos 8, 1 diz, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, Jesus, que não há na segunda carne, mas segundo o Espírito. Lá está, os dois a cooperarem e o Espírito a apontar para a pessoa de Jesus. E depois, que é um dos meus versículos favoritos da Sagrada Escritura, que é o versículo 31 do capítulo 8 que diz, que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Ou seja, diante de todo o desespero que o mundo vive, diante de toda a aflição que o mundo vive, diante de todas as dúvidas, não apenas sobre se Deus é esse Deus de amor, mas se Deus existe, que também há essa dúvida, a Bíblia apresenta uma mensagem que não deixa dúvidas a ninguém. Deus existe, Deus é amor, Deus está lá, Deus se levanta na última hora. Aliás, a este propósito, até introduzo brevemente o início do capítulo 12 de Daniel, que é, no momento de maior aperto do povo de Deus, Miguel levanta-se. Exatamente. Ou seja, quando o povo está, aliás, é uma característica de toda a Bíblia, Deus muitas vezes deixa e permite que o seu povo vá até lá ao fundo, passe a mais amarga experiência, e só quando não há mesmo nada, 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 que se possa ver com uma luz ao fundo do túnel, o Senhor levanta-se para resolver o problema. Foi isso que fez no tempo de Daniel, profeticamente, e que fará agora no fim do tempo, e é isto que estes textos todos nos dizem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, se o Espírito intercede, se o Espírito insta, se o Espírito inspira para nos levar a confissão, arrependimento, conversão, não há razão para ter desespero. Há razão para acreditar, como diz Hebreus 10, 22, e eu destaquei aqui nas minhas notas propositadamente este texto que diz, cheguemos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé. Portanto, uma coisa inteira é uma coisa que não falta nada, que está lá tudo. Portanto, e a fé que a Bíblia apresenta é o suficiente para, posso não perceber todas as coisas, posso não entender todas as coisas, mas eu sei que Deus está lá, e que Deus no momento certo atua, conforme entende que deve atuar. E indo mais longe um bocadinho, muitos não viram esta experiência cumprida no tempo da sua vida. Muitos tiveram que passar pela experiência da morte, e agora nós olhamos e dizemos, então onde estava lá Deus? Mas aí recuperamos as palavras de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E quando o Senhor se levantar, eles receberão a sua justa recompensa. Portanto, a certeza da salvação é algo que eu posso ter não por mim mesmo, não porque eu tenho mérito, não porque eu mereço, não porque eu sou capaz, porque não sou, porque não mereço, mas porque Deus é capaz, porque Deus foda, porque Deus merece. E portanto... Está aí a resposta. O pastor disse que quando nos concentramos demasiado em nós próprios, realmente temos razões para ficar desesperados. Aliás, qual é a frase de Martinho Lutero, que vem aqui mencionada na lição de sexta-feira, quando diz aqui, diz-se que Martinho Lutero disse, quando olho para mim mesmo não sei como posso salvar-me. Quando olho para Jesus não sei como posso perder-me. Está aqui tudo dito. João 6, 37 diz, o que vem a mim... De modo algum lançarei fora. De modo nenhum lançarei fora. Portanto, aliás há um conceito que ouvimos repetido muitas vezes, que a Bíblia não está de acordo com ele, que é Deus aceita toda a gente. Deus não aceita toda a gente, Deus recebe toda a gente, Deus acolhe toda a gente, Deus auxilia toda a gente, mas para aceitar, a pessoa tem de querer e depois Deus tem que a mudar. Aliás, há aquele exemplo das vestes, por exemplo, Deus não aceitou toda a gente que estava lá, porque alguns não estavam bem vestidos no Jardim do Éden. Mas isso é porque foi dado um tempo de prova a essa pessoa e a pessoa não utilizou esse tempo da melhor forma. Agora, se utilizar, de modo nenhum, o Senhor a lançará fora. Exatamente, exatamente. Agora, ainda falando sobre a certeza da salvação, vamos terminar, estamos quase a chegar ao fim, mas há aqui uma ideia que eu quero também transmitir. Quando Jesus, por exemplo, deu esta promessa aos seus discípulos, que vem registrada em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que é que isto quer dizer? Não se turbe o vosso coração. O vosso coração não esteja turbado, não esteja atemorizado. Como é que eu posso ter verdadeiramente esta paz se eu tenho dúvidas quanto à salvação? É impossível. Portanto, e volto a dizer, a nossa certeza não está no nosso desempenho, está no desempenho de Cristo. E, portanto, eu devo-me completamente entregar pela fé ao Senhor, eu devo confiar plenamente naquilo que Ele me revela na Sua Palavra e confiar. E quando o inimigo vier a tazanar a minha mente para pôr em dúvida algumas das coisas que a Palavra de Deus me dá como certeza, como garantia, eu simplesmente deve afastar essas tentações para longe de mim. Quando eu tenho alguma dúvida acerca dessa certeza da salvação e da vitória que Cristo promete, eu estou a dizer que Cristo não é capaz. Não é capaz, exatamente. Eu estou a dizer que Cristo não tem essa capacidade toda e que não o fez lá no passado. Ele é mais fraco do que eu. É verdade. E é mais fraco do que o pecado. Exatamente. Quando na cruz Ele demonstrou que é mais forte do que o pecado. Exatamente. No minuto que falta, eu queria fazer aqui um breve comentário para um erro que existe a alguns setores cristãos, que é a teoria de uma vez salvo, salvo para sempre. Uma teoria que tem origem no calvinismo e que se arrastou ao longo do tempo e que alguns pensam, aceitei Jesus, posso fazer o que quiser agora, que nunca mais me vou perder. Claro que isto implica também o determinismo da parte de Deus, que não é a mesma coisa que a omnisciência. Omnisciência é Deus conhecer o que vai acontecer, não é Deus determinar o que vai acontecer. Isso aí seria determinismo e isso aí daria razão a Satanás, porque Deus é que decide pelas pessoas e ninguém tem oportunidade nenhuma. Eu tenho aqui um texto de Ezequiel 18, 26, que diz assim, desviando-se o justo da sua justiça, estamos à fala de alguém que é justo, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. E na sua iniquidade que cometeu, ele morrerá. Ou seja, isto contraria esta ideia de que aceitei Cristo, aceitei o seu sacrifício em meu favor, já não há hipótese nenhuma de me perder. A Bíblia tem muitos exemplos ao longo da Bíblia que demonstram que isto não é, não é uma realidade e que não devemos cair neste erro, mas antes de manter uma vida de crescente santidade diante de Deus, em observar-se aos seus mandamentos, eu quase que diria, nos convertendo a cada dia, nos transformando a cada dia. Ainda há bocadinho eu disse, a nossa renúncia do eu tem que ser o quê? Se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser meu discípulo, neque-se a si mesmo, dia a dia, toma a sua cruz e siga-me. Portanto, isto tem que ser algo diário. E essa ideia de que uma vez salve, salve para sempre, que é uma ideia totalmente antibíblica, aliás, eu tenho uma outra Bíblia, uma lista imensa de versículos que contrariam isso, mas só vou apresentar aqui dois. Um, no Antigo Testamento, 2 de Crónicas 15, 2, que diz assim, vou ler o versículo 1 também, veio o Espírito de Deus sobre as Arias, filho de Odede, que era um profeta, este saiu ao encontro de Asa, que era um rei de Judá, e lhe disse, ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém, se o deixardes, vos deixará. Se o deixardes, vos deixará. E Paulo, em Gálatas 5, 4, diz, de Cristo vos desligastes, ou seja, corte do cordão umbilical, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então, posso eu decair da graça, que é aquilo que está na origem da minha salvação? Claro que sim. Então, eu recebo a salvação como um dom. Olha, eu gosto desta imagem. Nós hoje vivemos num mundo onde temos a informática à nossa volta, lidamos com computadores, e nós sabemos que para o nosso computador estar protegido, precisamos de um software antivírus. Se eu instalar um software antivírus no meu computador e esse software não sofrer atualizações diárias, ao fim de algum tempo, esse software antivírus serve-me para uma coisa, não serve para nada. Ou seja, porquê? Porque deixou de estar atualizado. E porquê que são necessárias essas atualizações? Porque há sempre novas ameaças, etc. E os fabricantes desse software antivírus vão atualizando. E eu recebo essas atualizações, enquanto a minha assinatura permanece. Ora bem, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador pela primeira vez na nossa vida, o Senhor implanta em nós uma nova natureza, uma natureza espiritual. Implanta em nós o software. Mas essa salvação que nós recebemos quando nós nos entregamos ao Senhor tem que ser atualizada todos os dias. Se nós deixamos de atualizar, essa salvação vai pelo cano de esgoto abaixo. Nas palavras de Jesus, eu posso ler dois versículos que demonstram isso mesmo. No famoso sermão de Mateus 24, no versículo 3, ele diz aquele que perseverar até ao fim. Ora, nem mais. Ele não diz aquele que se encontra neste momento. Ele diz aquele que perseverar até ao fim será salvo. E depois no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, não é só um estar, uma condição atual, mas é um permanecer e um permanecer em crescimento e em santidade. Esta é a proposta da Bíblia, com toda a certeza. A proposta da Bíblia, e quando falo da perseverança, aquele que perseverar até ao fim será salvo, reparem, não é que nós precisamos de perseverar para ganhar a salvação. Não, nós precisamos de perseverar para não perder a salvação que já é a nossa. Porque há muitas pessoas que têm a noção de que nós perseveramos para ganhar finalmente a salvação. Ah, eu perseverei durante todo o meu tempo até à morte, e agora, como recompensa da minha perseverança, o Senhor me dá a salvação. Não, 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 não. Ele deu a salvação no início da minha caminhada. Eu persevero, não para ganhar a salvação, mas para não roubar, para ninguém me rouba a salvação que eu adquiri. Aliás, é nesse sentido que aquele texto de Apocalipse 3 vai, quando diz, por exemplo, muito claro este texto, em Apocalipse no capítulo 3, e no versículo 11, diz assim, venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Conserva o que tens, não é o que vais vir a ter, é o que já tens. Portanto, a perseverança cristã não é para ganhar a salvação, é para conservarmos a salvação que já temos. E temos quando? Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Então, sim, quanto isto? A lição termina, mesmo em jeito de conclusão, falando um evangelho eterno. No fundo, isto que nós falamos aqui não é nada de novo. Não é nada que surgiu no tempo do Novo Testamento, ou no tempo dos Reformadores, ou por aí fora. É exatamente a mesma mensagem da Bíblia ao longo de todos os tempos. Há um texto de Irma White, no livro de Já Todas as Nações, que ela diz assim, Quando banidos do paraíso, portanto, no primeiro grande momento triste da história, nossos primeiros pais ainda adoraram nos campos e nos bosques, e ali os procurava Cristo com o evangelho de sua graça. Ou seja, quando é que o evangelho, esta mensagem da salvação, da oportunidade em Cristo, começou a ser proclamada aos homens? Logo quando surgiu a queda. Logo a seguir aquela primeira profecia messiânica, quando nossos pais vieram expulsos cá para fora, aí começou esta pregação, que continuará até o tempo do fim, enquanto Cristo ainda exerce o ministério em nosso favor. Portanto, não há nada de essencialmente novo na Sagrada Escritura, quanto a esta oportunidade e certeza da salvação que podemos ter na pessoa de Jesus. Por que é que Adão e Eva não morreram se Jesus diz, no dia em que dele comeres desse fruto, certamente morrerás? Por que é que não morreu? Porque nesse mesmo dia, alguém morreu no lugar de Adão. Foi o cordeiro que simbolizava quem? Cristo. Portanto, logo aí, foi concedida a graça a Adão. Há um texto que vem no Salmo 119, que é todo um salmo dedicado à lei, e uma vez um professor que passou por Colões, onde eu fiz o meu curso de Teologia, chamou-me a atenção para este texto em francês, que nas versões portuguesas, e eu já vi em várias versões, essa noção não está muito clara. E isto vem confirmar aquilo que tu disseste da frase de Ellen White. É o Salmo 119, versículo 29. E em português, nesta minha versão diz assim, afasta-me o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Bom, este favorece-me com a tua lei, é uma ideia interessante, mas na versão francesa, diz assim, Eu traduzo isto, dá-me a graça de seguir a tua lei. Então, para nós seguirmos a lei, o que é que nós precisamos? Da graça. Isto é Antigo Testamento, não é Novo Testamento. Então, o que é que está na base de eu seguir a lei de Deus? A graça. É pela graça que eu posso ser obediente. Acorde-me a graça, dá-me a graça de eu seguir a tua lei. É pela graça e somente pela graça. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 10, Eu sou o que sou, pela graça de Deus. Que é um conceito transversal a toda a história humana, a partir da introdução do pecado. Do princípio ao fim. Em relação a este assunto da salvação e do Evangelho, gostaríamos de sugerir um livro do pastor Inés de Ferreira, A Alegria da Salvação, que trata justamente deste assunto, se desejar aprofundar o tema desta semana. Pastor, muito obrigado. Voltamos na próxima semana com mais um assunto. E agora podemos terminar, como sempre, com uma breve oração. Muito obrigado, querido Pai, por aquilo que tu fazes, já fizeste e continuas a fazer por cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela tua maravilhosa graça. Essa graça que está na origem da nossa salvação. E essa graça que provém do teu coração de amor. Senhor, que seja essa graça que nos leva a seguir a tua lei. Nós queremos obedecer a tua lei, mas reconhecemos que não temos em nós poder para obedecer a tua lei. Porque tu disseste, sem mim nada podeis fazer. Então, Senhor, dá-nos essa graça. Dá-nos o teu poder, que só tu nos podes dar. E para isso, Senhor, que nós possamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é nós te buscarmos no nosso dia a dia e negarmos o nosso eu. Negarmos a nossa vontade. Negarmos aquilo que o nosso eu deseja, para nos submetermos assim completamente a ti e permitirmos que operes em nós o querer e o efetuar segundo a tua boa vontade. Senhora, que a tua graça, que já nos salvou e que nos continua a manter salvos, que ela esteja sobre nós e que nós possamos ter esta plena certeza para que assim o nosso coração esteja em paz. Essa perfeita paz que só tu podes dar e o mundo não pode dar. E que seja essa paz que inunda o nosso coração, que nos ajude a guardarmos a tua vinda. Porque tu, quando fizeste a promessa da tua vinda, tu precedeste essa promessa dizendo não se turbe o vosso coração nem se atemorize. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar e virei outra vez e vos levarei para onde eu estivesse já és vós também. Senhor, que enquanto esperamos pela tua vida que o nosso coração possa ter essa paz, essa tranquilidade que só tu nos podes dar. Louvamos-te por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia e voltamos na próxima semana. Amém. 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 Amém.